Galera, voltando aqui, vou mostrar quais foram as ferramentas utilizadas. Essa chave aqui de boca, número 7. Esse estojinho aqui, uma seringa de 20 ml. Quanto maior, melhor para você fazer a drenagem no início do recipiente, lá do fluido de freio. Você precisaria também de uma ou duas garrafinhas dessas. Quanto mais garrafas, mais rápido. Mas o ideal seria duas mesmo. Você sangra as duas rodas da frente e depois você vai precisar só apenas de uma. Se você não tiver onde suspender o carro. Para sangrar a roda por roda, as de trás. Aqui são os líquidos, eles saíram. O primeiro é o que estava contaminado, foi tirado de dentro do reservatório que fica no cilindro mestre de freio. Esse segundo aqui já foi de algumas sangrias, foi se misturando. Drenagem, no caso, do fluido antigo. E esse daqui é do último fluido que foi tirado. Ele já está bem azulzinho, bem mais diferente do que esse, está tipo um verde. Galera, o procedimento funciona assim. A gente vai retirar todo o líquido, que é o fluido. Depois, a gente vai lavar os recipientes, onde fica guardado o fluido. E em seguida, a gente vai fazer, vai completar, vai derramar o óleo novo lá no reservatório de freio. Depois a gente vai permanecer com ele sempre cheio. Em seguida, vamos pegar uma garrafinha. Vamos fazer a sangria para tirar todo o fluido antigo. O novo fluido vai estar empurrando o fluido antigo que está no sistema. E assim ele vem saindo. Saindo por aqui, sendo empurrado e deslocado para cá. Até começar ele a aparecer azulzinho assim, galera. Notem que a diferença é enorme. Aqui é o antigo, ele vai começar a sair assim. Depois ele começará a sair assim. Aí você já viu que está saindo o fluido novo. Aí você vai e fecha a sangria. Pronto. Passa para a próxima roda. E assim até finalizar, galera. Isso é uma dica muito importante, pois muitos não sabem dessa funcionalidade do fluido de freio. Ele tem um prazo de validade. Alguns vão de 12 meses e outros 24 meses. Então é muito importante você estar fazendo essa troca do fluido. Da mesma forma que você faz a troca do óleo do seu motor, do seu carro. É necessário essa parte aqui também, galera. Então fica aí a dica. É muito importante. Pois quando ele está nesse estágio aqui. Ele começa a contaminar todo o sistema mecânico do freio. Porque esse líquido não tem mais nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma vitamina. Ele não está mais fazendo nada de útil lá. Porque ele contém uns componentes químicos que ajudam na frenagem. Quando ele está aqui, fica muito péssimo o sistema. Então é isso aí, galera. Se você gostou aí, compartilha aí para um amigo. E é isso aí, galera. Então é isso aí. Obrigado.